Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, vamos lá então, partiu o jogo aí contra o Hertha Berlin Setinha, azul mano E como vocês viram no último vídeo né Empatamos contra o Bayer Leverkusen no último jogo E fez a gente tirar ali né, do mesmo número de pontos Que o líder, que é o Borussia Mönchengladbach né Porém estamos ali logo atrás deles, apenas dois pontos de diferença Lembrando que ainda tá no início né, já assiste a rodada ainda Começou a temporada agora há pouco E vamos lá mano, espero que seja um grande jogo Deixa eu mandar os salvos aqui antes que eu esqueça Queria mandar os salvos aí pro Kibe Games, tamo junto Se você quiser salvo, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo Bom, vamos lá então mano, partiu o jogo contra o Hertha Berlin De volta ao Signal Iduna Park Vamos jogar bastante fora de casa nos jogos de segundo turno né Porque estamos jogando bastante em casa Bom, vamos lá então E a molhinha com o capitão, achei que era eu ali mano Essa galera partiu então Só vamos hein, Signal Iduna Park Aí estamos de volta Olha o Alba de fora da área Olha Ele morgou hein, pra catar esse daí Bom chute Olha o Armo Lento Cruzou pra trás Caraca, acho que ele ia cruzar pra mim Cruzou pra quem tava chegando por trás Olha só, queria recuperar Ok Não voltou mais Bola riu pra mim por essa gente duas vezes Daqui mesmo de fora da área Desviou Ninguém pra pegar sobra Olha só, Hertha Berlin E tá lá dentro mano É gol de Hertha Berlin Lembrando que na temporada passada Foi esse cara aí mesmo Esse negão aí, o de camisa 12 Fez dois gols na gente, lembra? Inclusive fez um golaço de falta Não pode dar mole pra eles ganharem de novo não hein E tá lá dentro mano 1x0 Gol do Hertha Uma boa jogada Bom chute Olha o Rony Pra bater pro gol Foi assim mesmo que ele fez o gol Só que ainda foi de mais longe né O estilo de bater falta é muito bom velho Perfeito pra bater falta de longe Mas de perto É meio difícil né Pra ele Olha o de longe Longe Rony Meu Deus do céu Saudar os caras velho O time não tá Não tá me vendo em campo hein cara Mesmo pedindo a bola Tá meio difícil a bola chegar em mim Isso que é ruim de jogar com o ponta né Olha só o Lázaro Olha só o Lázaro Vai bater pro gol Olha só o braço Olha só o cara furou de cabeça Caraca mano Furo se já era essa partida velho Se não me ver em campo Vai ficar difícil de ganhar hein Olha só o Lázaro Nossa o Brada Lázaro de Costa Caramba mano Só dá os cara Olha só de cabeça Que isso Que pressão é essa mano Vai só de fora da área É mesmo Bateu no canto Que gol Lázaro mano E é um gol de empate De fora da área Que gol Lázaro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa velho Bola que gol Lá ó Eu não tava acredito Eu não quero centrar não Foi reto Foi reto Golaço hein Golaço mesmo mano E tá aí gol de empate Aos 85 Muito bom Muito bom De novo empatei no jogo Ah não Na verdade no último jogo Foi só minha assistência Eu empatei né Boa Ah Juiz Só vi a bola ali mano Que isso Os caras chegando no finalzinho Meu Deus Ainda sobra Acabou a partida 1x1 Cara quem tava em primeiro É o reto Rebellin mesmo Eu acho Acho que era o reto Rebellin que tava em primeiro mesmo Acaba que isso não conseguiu vencer Rebellin é muito forte cara E galera Vocês não vão acreditar Quem acabou de chegar no time Velho Felipe Júnior mano Aquele mesmo Aquele mesmo Felipe Júnior que acabou de chegar do Flamengo Caraca velho Galera Que dupla hein Que dupla a gente vai fazer Ele já tá escalado aqui no banco Pra fazer a estreia O Borussia acabou de contratar mano Vem do Flamengo Mais um jogador brasileiro aí né Pra tá No time E vamos ver aí Bom vamos lá então mano Jogo contra o Bayern de Munique Pô acho que ele joga muito Joga muito no Flamengo E vamos ver mano Vamos ver Minha galera Vamos lá então Super clássico Da Alemanha aqui No Signal Iduna Park Espero que seja um grande jogo Vamos ver mano O elenco agora tá Brabo hein Chegada do Felipe Júnior Bom Vamos ver né Vamos ver Vamos ver A expectativa é grande Isso aí mano Tristan Van Raven É o óbito pra esse jogo Do super clássico alemão Contra o Bayern de Munique Mais um jogo em casa né cara A gente vai jogar muito fora de casa No segundo turno cara Muitas partidas aí em casa Bom vamos lá então Só vamos Bayern de Munique Já perdeu a bola De uma forma perigosa cara Levan Dovus não pode bobear Tira daí Boa zagueiro Afasta tudo mano Afasta tudo 100% Nossa Levan Dovus que é chato Boa Obelha de cabeça De costas Que isso hein Olha só Chute de fora da área Vai bater pro gol Neuer Afastou o zagueiro Ainda é nóis Alba Meyang Posição legal Olha só Cruzamento Era pra mim Se soubesse que ia passar Eu teria ido pra cima da bola Ah mano Não tá acreditando nisso Boa subida Vai bater pro gol O Neuer O Neuer Velho Neuer Sai da marcação Caraca velho O Neuer não espalma O Neuer não espalma Os três chutes Ele segurou velho Boa Passa pro Alba Tocou pra mim O Alba Eu pedi a bola Eu pedi a bola Mas era o primeiro passo Lá cara Não era pra cuidar o segundo Na cara do gol finaliza Boa Agora o Neuer vai pegar não Agora o Neuer vai pegar não E tá lá dentro De novo De novo o garoto Samuel Resolvendo o jogo Contra o Bayern de Munique No Seminal E o Duna Park Pega filho Agora não vai pegar não Falei Vai pegar a chute de fora da área Mas ponta Cara a cara Saiu do gol Vai ter o Mavel Não tá lá dentro Marvin tava ali passando Mas o cara só parece Na hora que o Enche Pachutava E tá lá dentro 1x0 Contra o Bayern de Munique E por enquanto O Borussia vai levando Mais uma vitória Nesse super clássico Alemão O Milha bateu direto Pancada hein Olha só Últimas chances Não cara Não passa pro Marvin Tirou no fio Da navalha Ia dar essa assistência Cara No último instante Olha o Noia Seu chato Seu chato Noia Tá bom mano Tá aí a vitória 1x0 Bom Espero que o Bayern Tenha tropeçado de novo E o Mönchengladbach Os caras se tropeçam Quando a gente tropeça O cara tem que tropeçar Quando a gente ganha Bom O próximo Mönchengladbach Ganhou E o Leverkusen também Caraca Que mentira hein Tá bom Foi aí Melhor jogador Mas galera Vai começar A UEFA Champions A competição mais esperada Para essa temporada Vamos começar Em casa Contra o Porto Olha só essa formação Já começou trocada Nessa UEFA Champions League Dois centroavantes E dois meio campo Pelo meio E dois volantes Vamos ver se vai dar certo Isso daí Ao meu ver Dois centroavantes É bom Mas focar o jogo Só pelo meio Não sei se dá muito certo Vocês estão ligados Que na seleção brasileira Pelo menos não dá certo Então aí mano O treinador de seleção Do Brasil Estava no estágio Do seu último jogo Aquela bandeira do Brasil Ali cara Acho que não sei se é do patch Ou se ela realmente Aparece Igual no oficial Esse era depois De duas temporadas Estamos de volta Na UEFA Champions League Mano Quero tentar Quero levar Mais uma Champions League Que é o objetivo Com a camisa do Borussia Dortmund Levar tudo Essa temporada Triplice e coroa Foi o meu sonho Para essa temporada Por isso que eu permaneci Mais uma temporada Aqui no Borussia Dortmund E quem sabe Mais tarde Para o Real Madrid Acho que o Felipe Júnior Não foi escalado Para esse jogo Opa Só falar Ele aparece aí Felipe Júnior Foi escalado Galera Vai ser nossa primeira Partida junto Logo na Champions League Ainda é doideira É doideira Aí sim Felipe Júnior Camisa 22 Está com o volante Ok mano Ok Aí o garoto Samuel Já Dando uma ordem Ali para o Pulisic Vamos lá mano Dupla aí De ataque Com o Alba E Samuel E a estreia Do Felipe Júnior Mano Salvamos Olha o passo Do Pulisic Posição perfeita Para o Bateu Perdi o gol Na cara O goleiro Esticou a perna E fez uma bela defesa Também Mas que passo Do Pulisic Mano Nossa Que jogada Que jogada Véio Passa Passa Faz o Alba Me Yang Dei mole Dei mole Não tinha Não era visão Clara de gol Eu achei Eu achei que era Parceria Para o Pulisic Mas eu Descantei Vamos lá Temos uma oportunidade Aqui Puxa Marcação De cabeça O cara Tirou antes Mais uma oportunidade De cabeça Cabeciei Viu Mais uma jogada Agora vai bater Para o gol Ai não dá Ai não dá Nossa que passe Valeu Vai Alba Assistência Perto do ângulo 2x0 Borussia Em cima do Porto Na estreia Da Champions Olha só Bobeada Bateu Travou na zaga Ainda é ele Afasta a zaga Olha o Felipe Júnior Passando Passe para ele Vai fazer o gol O Felipe Júnior Arriscando também Bela tabelinha Deu um chutaço ali Mano Um pouquinho Só Mas para dentro Sei não Esse é mais uma assistência Esse é minha primeira Jogadinha com o Felipe Júnior Ensayada Olha o chute Bola desviada Ficou fácil para o goleiro Lezera terminou a partida Começando a UEFA Champions League Muito bem 2x0 Gol de Alba Mayang E Samuel Um gol Uma assistência minha Perfeito Para começar a Champions League Vamos lá então galera Partiu Red Bull Leipzig Para de casa Olha o Enzo Zidane O artilheiro do campeonato Bateu de esquerda ali O goleiro tirou bonito Nossa que drible Filho do Zidane Passou Tocquei para trás Caraca velho Foi no contrapé O toque Para passar no pé Do maluco Nossa Boa jogada Bateu para o gol Olha se Galera de Palma Tinha uma Balma Mayang Chegando cara Tinha Olha o Nossa cara Não acredito Não acredito Se passasse era caixa Certeza Que isso cara Os caras estão apelando E acabou que eles erraram agora Fizeram falta Strauss Passou um Dois ali Ele pegou na bola Pegou no corpo também Falou em cruzamento Não Bateu direto Pesaça do goleiro Chute de arma Molento Esquerda mesmo Ele se matou Vou pegar ali Olha só Ninguém mano Fui cabecear Toca Boa Batido aqui mesmo Mais um escanteio Boa jogada Olha só Colocou Boa Caraca Dois mil fechando ali Macanagem Olha só Alba Mayang faz Calma Calma Boa De pé direito Bateu Gol contra Boa Boa zagueiro A bola não vai entrar Então Seja de vocês Olha Beijo pro amor Por infelicidade O cara apareceu No lugar errado Marcar o Mario Galaxy Acabou fazendo Uma coisa Muito agradável Pra eles E tá lá dentro O contra 1x0 O Gorussa Dortmund Mais uma vitória Olha o chute Boa Olha a desviada Se passa Não sei não Ah Galera Aquela falta Olha lá Me lesionei Me lesionei Deu ruim Olha só Os caras vão fazer Ainda bem Caraca Jimmy Young No finalzinho Quase O Red Bull F-Zig empata Tirou no contra pé Do goleiro Mas bateu errado Cara Agora eu vou sair Do jogo Por lesão É a vida Não tá fácil Pra ninguém E vai entrar O Felipe Junior No meu lugar A vida não tá fácil Cara Eu vou ficar Duas semanas Fora Vou perder Esse jogo Da Liga de Campeões Contra Olimpique Lyon Lyonais Grande Lyon Vamos pular Essa partida Espera que a gente Pelo menos empate Tem que o Borussia É muito ruim No resultado do simulado É Perdemos Tudo que a gente podia fazer Era não perder A gente perdeu Mesmo assim Caraca Vou voltar Provavelmente só no jogo Contra o Freiburg Vou contra o Chelsea 04 Vou perder dois jogos Da Liga ainda Pelo menos ganamos Contra o Augsburg E somos líderes E voltamos aí De lesão Achei que ia voltar E vamos lá Partiu Na última partida Eu tirei cinco e meio Não mentira Primeiro jogador da partida Os caras me tiram Cinco e meio Sai fora Tá bom Pelo menos somos líderes Estamos de volta A liderança E vamos lá Partiu o jogo Contra o Augsburg Fora de casa Então galera Partiu o time do Pavon Freiburg Toque do Mario Götze Descida Batiu pro gol No meio Olha A defesa do Borussia Deu mole Mas ainda bem Goleiro catou Boa Ah Sobrada pros caras Boa Alexander Hark Achei que ia ir Olha só A bem que ele bateu errado Cruzamento Para o Aubameyang Bola sobrada Caraca Tem muita gente marcando Muita gente Fazendo marcação De dois Versus dois Versus um Não vou ficar preso Lá na direita Hoje não Acho que eu não to Com a setinha pra baixo Melhor jogar na esquerda Mesmo Improduzo muito Olha o Matheus Wolf Mario Quer dizer Difícil Não fiz nada Até agora Nessa partida Provavelmente Que eu vou sair Setinha pra baixo É meio osso Já falei Uma partida Outro Não tem nem Caô Mas direto É chato Abriu de fora Da área Bateu Pro gol Muito alto Outro Lá na marcação O certo Joguei equilíbrio Pra cima dele Tem que sair De perto O certo Vai fazer Boa goleiro Caraca O cara tá errando Muito gol Nossa sorte Ah Não acredito Olha só os caras Bola sobrada De novo Vai fazer Ou não Se perdesse Também É sacanagem Perderam muito gol Já Eita aí mano Gol do Frey Fabian Frey Do Freiburg 1x0 1x0 No finalzinho Caraca Acho que era merecer O ganhar mesmo É só essa setinha Que me ferra Só a setinha Tá aí Não pegou na mão Não Sacanagem Cadê a falta Aí Mão na bola Dentro da área Falta De fora da área Bateu Pro gol Caraca Complicado Quase Tomei o cartão Amarelo No finalzinho Tentei fazer a pressão Ali Só fiz uma caça Normalmente Não ia conseguir pegar Tinha que fazer carrinho Acho que ele ia pegar E virar rápido E assim Acertando a bola Mas não deu Rapaz Tirar 5 e meio E ficar fora Da próxima partida Ossada Todos os últimos jogos Tá sendo difícil De jogar Os últimos jogos Do vídeo Com essa derrota Caímos para Segundo lugar E o Leverkusen Retoma a liderança É difícil ficar na liderança A partida sempre Fica mais difícil Então é isso Vou ficando por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Pra quem não entendeu O Felipe Júnior É o jogador Do canal Do passe de bola Se você não inscreveu Lá no canal dele É claro que você Não entender Então Não percam O mostrato dele Primeiro o link Na descrição Corre lá no canal dele Se você curtir Esse tipo de conteúdo Com certeza vai curtir O canal dele Beleza Então é isso galera Vou ficando por aqui Valeu falou E até amanhã Com mais vídeos Aqui no canal Fui Até mais